A agropecuária brasileira tem sido um dos pilares da economia nacional e vem conquistando cada vez mais novos mercados. Mas o desenvolvimento do setor para ser sustentável precisa estar alinhado com a preservação ambiental. Esse foi um dos temas da entrevista do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ao programa A Voz do Brasil. Vamos conferir. Como o ministério pode colaborar nessa discussão e no cumprimento de compromissos para a redução do desmatamento e a emissão de gases? Bom, esse ano nós temos o G20 aqui no Brasil. É um grande encontro internacional. O Brasil preside o G20. Os temas praticamente serão os mesmos. É o Brasil intensificar a sua produção. No caso da agropecuária, nós temos capacidade de incrementar mais 40 milhões de hectares. dados da Embrapa, dados do Banco do Brasil, terras propícias que estão em estado já de degradação, que podem ser recuperadas com investimento, com tecnologia, incorporar em seu sistema produtivo, gerar emprego, gerar oportunidade e, o que é mais importante, preservar a nossa floresta. Nós não precisamos crescer com a nossa agropecuária sobre a floresta. Esse modelo se dá já em exaustão. O mundo não quer mais comprar produtos de fruto de desmatamento e nem nossos produtores precisam disso. Dados, por exemplo, da ministra Marina Silva, menos de 2% dos produtores ainda insistem em cometer atos ilegais, desmatamentos ilegais, queimadas ilegais e invasão de terras públicas. Queremos premiar as boas práticas e os bons produtores. E falando sobre ações para avançar na produção sem desmatar, a gente pode citar o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuária e Florestas Sustentáveis. Qual o programa é esse? Qual o objetivo, ministro? É um programa que já vem acontecendo e vinha sem a organização do Estado. Então, o presidente Lula editou um decreto para que a gente regulamente, de forma ordeira, para que essa ocupação seja em áreas propícias para a agricultura, produção de grãos, a intensificação da própria pecuária, agricultura familiar, fruticultura, cada região com a sua vocação. Com um viés muito importante de levar a certificação do meio ambiente, de boas práticas ambientais, de sequestro de carbono, as boas práticas sociais do trabalho, de que essa pecuária e essa agricultura sejam reconhecidas mundialmente de forma sustentável. Ministro, ouvimos que mudanças climáticas podem afetar a produção no campo, seja pela estiagem, seja pelas fortes chuvas, os ciclones extratropicais agora, né? Como vem sendo o trabalho do Ministério para ajudar as cidades atingidas? Olha, primeiro, nós temos um programa de investimentos que procurou, na medida do possível, atender os municípios que tiveram, por exemplo, as suas estradas vicinais deterioradas por enchentes, por pontes que acabam rodando com as enchentes, isolando regiões, a distribuição através de convênios de equipamentos, máquinas para as prefeituras e também na parte agrícola para os produtores. Nós estamos estudando para o novo Plano Safra uma melhoria, um avanço no seguro rural para que possa ampliar a cobertura e diminuindo o preço das apólices, usando tecnologia, inteligência artificial, cruzando informações meteorológicas com informações agronômicas, dando as melhores recomendações no melhor tempo para o produtor. Então, vamos lá.